Continua à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. Pegue a saída. Pegue a saída. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. 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 Obrigado.